Como abrir a nossa conversa matinal na política, o comando da Câmara dos Deputados e do Senado Federal será renovado só em fevereiro, mas 2018 tem trazido aí pra gente muitas questões, inclusive intensas discussões em torno da sucessão de Rodrigo Maia e Eunício Oliveira. O futuro governo Bolsonaro tá unido aí nessa negociação já há algum tempo e algumas divergências vão aparecendo, hein, Vera Magalhães? Bom dia pra você, aliás, antes de mais nada, minha querida, um Feliz Natal pra você! Olá, Ed, olá toda a bancada do Morning, tava com saudade de participar desse programa que eu adoro, então pra mim é um presente de Natal a mais tá aqui nessa revista deliciosa que eu ouço todo dia e que agora eu tô aqui fazendo parte. Ah, pra gente é um prazer, pô! Pra falar de um assunto não tão natalino. A gente queria, a gente tava com saudade de você aqui, pô, comentando, trazendo a tua análise sempre muito cirúrgica e muito precisa. É um prazer, Vera! Pois é, no Natal falar de Renan Calheiros, Eunício Oliveira, Rodrigo Maia é quase como ser o Grinch da galera que tá assistindo o programa, mas vamos lá, vocês me pediram, eu vou falar desse pessoal aí, é quase tão perigoso quanto o salpicão estragado que o Fefito falou aí. Seguinte, Ed, a coisa ali tá meio ainda mal parada, o governo Jair Bolsonaro não deixou claro, o futuro governo Jair Bolsonaro ainda não deixou claro com que peças vai jogar tanto na sucessão da Câmara quanto na do Senado. Pro ouvinte, pra quem nos assiste, pode parecer que é uma coisa muito interna da Câmara e do Senado, mas não é. Os presidentes das duas casas têm o poder de fazer a pauta, de eventualmente emparedar o presidente com processos de impeachment. A gente já viu ocasiões em que o presidente de turno não cuidou desse assunto e se deu mal. Teve o Severino Cavalcante lá atrás, que foi um desastre e logo foi apiado. E depois teve o Eduardo Cunha, com quem a Dilma Rousseff se engalfinhou numa luta no gel ali e perdeu. Então, é bom o governo entender que esse é um assunto sim afeito ao Palácio do Planalto e precisa ser cuidado. Na Câmara tem o Rodrigo Maia, que disputa a reeleição, espera contar com o apoio do Bolsonaro. E pra isso, seu partido DEM tá se encaminhando pra base do Bolsonaro. É um partido que já tem três ministros ali, que foram designados por ele, mas que dizem que foram por questões pessoais e não por indicação partidária. Mas, ainda assim, o DEM pode entrar oficialmente na base. Isso facilitaria um acordo pro Jair Bolsonaro apoiá-lo pra reeleição na presidência da Câmara. O que é o impedimento pra isso? Uma parcela da bancada do PSL, partido do Bolsonaro, gostaria de apoiar um outro candidato. Mais identificado com as pautas conservadoras desse grupo e menos identificado com o chamado centrão, com as velhas práticas da política. Então, desponta aí nesse grupo de vários outros candidatos à presidência da Câmara, o deputado João Campos, do PRB, partido da Igreja Universal. Ele próprio é pastor, delegado da Polícia Federal, ele cumpre ali alguns requisitos de proximidade com o bolsonarismo, porque é da bancada evangélica, da bancada da segurança, então isso pode fazê-lo ganhar alguns pontos. Então, são esses dois os principais candidatos por hora. No Senado, a situação é um pouco diferente. Renan Calheiros se lançou primeiro ali, muito afoitamente, e aí viu uma resistência muito grande e começou a dizer que não é candidato. Mas é só pra inglês ver. Nos bastidores, ele se movimenta muito pra ser candidato de novo à presidência do Senado. E aí, nesse caso, ele conta com uma oposição mais aberta e mais declarada das forças do Bolsonaro ao seu nome. O último complicador pra pretensão do Renan veio a semana passada, quando o Marco Aurélio Melo deu uma liminar decidindo por voto aberto no Senado. Então, isso pro Renan é ruim. As pessoas, diante da grande renovação na política, não vão pôr o seu nome no voto aberto pra sufragar Renan Calheiros, o que há de mais velho na política. Sim, o Vera, em torno dessa formação de maioria que o governo vem buscando aí, porque a escolha do presidente, quando se define o presidente, tanto de Câmara quanto do Senado, ele determina ali dentro desse mecanismo aí, desse presidencialismo de colisão, a facilidade, digamos, que o governo vai ter pra aprovar suas pautas, pra tocar adiante o que ele defendeu em campanha. Eu te pergunto, a formação da oposição, mesmo já se distanciando e tentando se descolar do Partido dos Trabalhadores, pode causar jogar alguma areia aí e criar alguma dificuldade pra o início do governo do Bolsonaro, já que a gente sabe que todo início de governo vem com uma energia renovada ali e, portanto, com alguma, pelo menos teórica, facilidade de tocar adiante seus projetos? Acho que vai depender de alguns fatores, Ed. Vai depender primeiro da coordenação política do governo Bolsonaro, de que ela esteja coesa, de que ela fale a mesma língua da área econômica e que ela elenque prioridades de uma maneira inteligente. Não adianta nada o novo governo achar que está popular, que está por cima da carne seca e mandar pro Congresso, de uma vez, a reforma da Previdência, que é algo difícil de tramitar, e vários outros projetos que dispersem energia. A meu ver, esse início devia ser de concentrar esforços na reforma da Previdência e aproveitar o projeto que já está tramitando, o projeto do Temer. Ainda que se queira fazer alterações no seu conteúdo, que elas sejam feitas em plenário, por meio de emendas modificativas, e não começar a tramitação do zero de uma outra proposta e, ainda mais, entupindo a pauta do Congresso com outros assuntos. Isso eu acho que é um jeito pouco inteligente de fazer, e se for fazer desse jeito, facilita a vida da oposição para começar a obstruir aqui e ali, obstruir. Faz obstrução na comissão, depois não deixa o projeto andar. Isso, com uma minoria mesmo pequena, você consegue fazer. Tem instrumentos regimentais para você fazer. Então, se o governo for inteligente, jogar toda a sua tropa para fazer a reforma e aproveitar a que já está andando, eu acho que ele dificulta a vida da oposição. Para isso, precisa também comunicar bem a reforma. Precisa mostrar que ela é um combate a privilégios e não uma retirada de direitos dos trabalhadores. Perfeito. Vera, é o Vini, tudo bem? Oi, Vini, tudo e você? Tudo certo. Eu queria te perguntar o seguinte, a Câmara, esse ano, teve uma renovação enorme de deputados ali que estão no seu primeiro mandato, mas são deputados também que sempre tiveram um protagonismo, já de alguns anos, fora ali do parlamento, e alguns deles aí querendo já o protagonismo lá dentro também, como líder de governo, ou também até tentando aí uma presidência da casa, como foi o que já afirmou o Kim Kataguiri, né, do DEM. Você acha que tem alguma possibilidade? Eu sei que tem ali toda uma hierarquia, tem os caras mais velhos que também não querem deixar que isso aconteça logo de cara, mas você acha que essa turma nova pode atrapalhar, pode fazer algum barulho nesse sentido? Acho que não, Vini, eles podem fazer bastante vídeo para o YouTube, fazer stories, fazer selfie, mas chance real ali não existe nenhuma, eles vão ter que entender, talvez pagando alguns micos, que ser deputado é diferente de ser lacrador da web, não é a mesma coisa. Não adianta, vão chegar lá e vão perceber que a banda toca de um jeito diferente, vão ter que entender primeiro como andar dentro da cama, que já é um labirinto de corredores, de comissões, vão ter que entender que precisarão formar um gabinete, não de pessoas especializadas em postagens, mas de pessoas especializadas em regimento interno, funcionamento das comissões, legislação, processo legislativo. Então eu acho que vem aí um período de aprendizagem e alguns desses, os que forem mais inteligentes, mais espertos, vão mudar a chavinha depois de chegar lá. Vera, tudo bem? Quem está falando é o Caio aqui. Oi, tudo bom, Caio? O Edgar falou que é um prazer tê-la aqui, para mim é uma honra, eu tenho respeito e admiração absolutos pelo seu profissionalismo, viu? Muito obrigada. Seguinte, aliás, falando essa tua última colocação sobre a lacração política no YouTube, me lembrou da entrevista do Major Olímpio para o Pânico, eu participei da bancada, quando ele disse que pato novo não mergulha fundo. Eu achei, lembrei dessa colocação. Eu queria fazer uma pergunta para você sobre a opção do governo Bolsonaro de não trabalhar naquela dinâmica do toma lá, dá cá, no presidencialismo de coalizão ou cooptação. De certa forma, ele perde um pouco de capital político na barganha com o legislativo. Por outro lado, ele preserva uma certa independência de governo. É um movimento inédito, pelo menos, do que eu acompanho de política. Eu queria saber se, na tua concepção, isso faz sentido e se foi um movimento acertado. Se o governo Bolsonaro mais ganha ou mais perde, mantendo essa isenção e essa distância. Em primeiro lugar, eu acho que é uma retórica nova, Caio. Para a gente saber se há uma prática nova, vai precisar ver aplicada no dia a dia. A composição do governo, de fato, não atendeu a cotas partidárias. Isso foi uma novidade. Ele fez as indicações muito livremente. Mesmo aqueles que ele buscou nos partidos, o fez de acordo com critérios pessoais. Portanto, neste primeiro momento, ele manteve a retórica e indicou pessoas independentemente dos partidos que elas integram. Agora, na negociação com o parlamento no dia a dia, eu não acredito muito no sucesso de uma negociação pauta a pauta, com bancadas temáticas, com maiorias que sejam formadas, secatando o deputado aqui e ali, a revelia dos líderes partidários, isso tem vida curta e isso pode virar um problema para o presidente. Porque deputados e senadores estão lá por um motivo. Chegaram lá representando o voto de uma parcela da sociedade e vão querer fazer valer esses votos, querer valer a sua representação. Então, eu acho que a maneira mais correta do presidencialismo de coalizão, e ele tem de ser de coalizão, ele é de coalizão no mundo todo, e coalizão não precisa ser sinônimo de cooptação. Dá para fazer de uma maneira racional, você dizendo quais são as suas prioridades e negociando com os líderes partidários, sim. Eu acho que ele vai ter de adotar esse modelo mais tradicional, tirando a parte da fisiologia, mas sim, fazendo valer a representação partidária, respeitando as bancadas. Porque para uma maioria de 308 votos, que é o que precisa a reforma da presidência, você não faz isso com bancada temática, você não faz isso no mano a mano com o deputado. Você precisa comprometer os partidos. E aí, será melhor que ele o faça pelo mérito, pelo mérito dos projetos, e não por negociação de postos, etc. Mas mesmo isso, ainda está para ser visto. A gente vai ter que assistir se na hora H vai valer essa retórica e como ela vai se mostrar na prática. Ô Vera, para a gente já ir encaminhando para o final, aqui estamos abusando de você nesse Natal. É uma saraivada. Daqui a pouco eu tenho lá que ir lá desfiar o meu peru também. Então vamos lá. Ô Vera, a Lava Jato, como é que você vê aí o futuro da Lava Jato? Ela ganha força e fôlego com a presença do Moro, compondo o Ministério do Governo Bolsonaro. Esses novos casos de corrupção que vão pipocando entre os nomes que compõem esse novo governo aí, inclusive no próprio núcleo ali, no clã dos próprios Bolsonaros ali. Como é que você vê a Lava Jato nesse novo governo? A Lava Jato em si independe um pouco do governo. Ela seguirá enquanto tiver ainda as próximas fases e a conclusão das fases já abertas. Mas o Lava Jatismo, a Lava Jato enquanto doutrina, ela sim vai permear o Executivo a partir de 2019. O Moro está levando para o governo a expertise que ele ajudou a montar na Lava Jato. Então, essa coisa do follow the money, a coisa de montar uma estrutura sólida para estrangular financeiramente o crime organizado, tanto no seu braço colarinho branco, quanto naquele ligado às organizações como o PCC, que lidam com o narcotráfico, com o tráfico de armas, etc. Isso tem chance, sim, de, a meu ver, revolucionar o combate ao crime organizado e à corrupção no Brasil. Se ele implementar na maneira como ele fez, por meio de uma espécie de força-tarefa, que é o que ele está montando, trazendo gente da PF, gente do Ministério Público, especialistas em recuperação de ativos, fazendo com que isso opere de uma maneira coordenada, eu acho que a gente tem uma boa chance de avançar nessa seara. É uma das áreas em que eu estou mais otimista em relação ao governo Jair Bolsonaro, eu acho que é uma das áreas da qual depende o sucesso mesmo do governo Bolsonaro, é que o Moro seja bem-sucedido. Eu acho que ele tem uma dificuldade, porque ele vai tentar passar no Congresso uma agenda, uma agenda de endurecimento da legislação de combate à corrupção, da legislação mesmo de cumprimento das penas, e ele vai encontrar do lado de lá um público não muito feliz com essa agenda, que são os deputados e senadores, então eu acho que essa é uma agenda também de difícil tramitação, e vai ser um erro político se o governo tentar passar ao mesmo tempo essa, e a reforma da Previdência, porque aí deputados e senadores vão usar isso para contrapor a reforma e para dificultar a aprovação da reforma. Perfeito. Vai, Paulinha. Vamos ter uma pergunta, Vera. Ela está pipocando aqui. Ela está amada. É muito rápido. Eu quero saber. Papai Noel foi generoso com você? Foi, sempre é, aquele bom velhinho. Eu queria saber quem é melhor presidente. Francis Underwood ou Claire Hale? Olha, agora você vai me obrigar a confessar aqui em rede nacional que eu não vi a temporada da terra na presidência. Não se sinta culpada e não veja. Eu abandonei no meio também, Vera. Não veja porque não é uma boa temporada. Fique com as boas lembranças de House of Cards, Vera. É, o House of Cards da vida real acabou me tirando. Obrigado, Vera. Feliz Natal. Vai lá desfiar o seu peru. Eu vou lá, gente. Um bom programa para vocês. Feliz Natal a todos. Feliz Natal. Feliz Natal, velhinha. Eu amo que ela é partidária do ringue de gel. Que nem eu. Claro que você teve essa expressão foi demais. Você podia se resolver tão bem. Ô, Caio, vamos lá. Trocamos essa ideia longa aqui com a Vera Magalhães, que trouxe impressões e analisou para a gente aí. Na tua opinião, qual seria o perfil ideal para esses novos comandantes aí, tanto da Câmara quanto do Senado? Bom, eu tenho muita esperança na renovação, né? Mas eu procuro não ser ingênuo. É um otimismo informado, né? A gente está diante de uma Câmara Federal que se renovou em 52%. Na verdade, se você pegar parlamentares que nunca tinham ocupado o cargo de deputado federal, é 47%. No Senado, a renovação foi maior ainda. Foi a maior da história, né? A gente teve aí a eleição para dois terços do Senado. E de cada quatro senadores que tentaram a reeleição, três não lograram êxito. Então, foi uma renovação de mais de 80% também nesses nomes. Então, a gente está com o Congresso agora mais jovem, mais feminino, mais polarizado. Não necessariamente isso é uma coisa ruim. Quem que ficou desprestigiado um pouco enquanto bancada? A gente está falando do MDB, né? Então, um centro meio fisiológico. E um centro centro-esquerda do PSDB. Sai de ser a terceira para ser a nona ou a décima bancada. Vai de 53 para 29 parlamentares. Você me fez uma pergunta específica, né? Qual seria o perfil ideal dos comandantes das duas casas? No meu entender, eles têm que estar essencialmente alinhados. Tem o elementar, né? Que é o combate à corrupção e a manutenção da lei e da ordem, a reforma penal. Mas eu pontuaria duas questões. Primeiro, comprometimento com a agenda liberal, que foi a tese vencedora das eleições. Então, a gente está falando aí de simplificação tributária, responsabilidade fiscal, desestatização. E, por outro lado, também pessoas que não fossem reféns do corporativismo. Ou seja, que não estivessem lá com o rabo preso com as elites do funcionalismo público. O Estado de São Paulo publicou uma matéria esse ano mostrando que 26% dos parlamentares são egressos do serviço público. As frentes parlamentares que tratam dos interesses dessas classes são maiores ainda. Mas eles respondem só por 5,5% da população ou 11, 12% da força de trabalho. Não faz sentido. E esse é o maior óbice, principalmente no serviço federal, nos servidores federais, é o maior óbice para aquilo que a Vera colocou como prioridade 1, 2 e 3, que é a reforma da Previdência. E aí